A CIDADE NO BRASIL Vai delirar de amor, sentir meu calor, vai me pertencer Sou um pássaro de fogo, que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo, te amo feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante, coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga Não nega a você O novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Obrigada 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 Obrigada